Um grupo de entregadores de aplicativo armou a maior confusão no sudoeste aqui em Goiânia, no setor sudoeste. Eles quebraram o portão de uma casa e até soltaram bombinhas na frente do imóvel. Pois é, a bagunça começou depois que o morador se recusou a pagar uma corrida e o caso foi parar na polícia. Esse vídeo foi gravado minutos antes da confusão. Era por volta de 10 horas da noite quando aproximadamente 30 motociclistas e entregadores por aplicativo quebraram o portão e soltaram bombinhas nessa casa, no setor sudoeste em Goiânia. Segundo a polícia militar, a confusão começou depois que um homem que mora na casa se negou a fazer o pagamento de uma viagem feita por um motociclista de aplicativo. A equipe chegou no local após a acionada, já estava havendo uma viagem feita entre os dois, inclusive com emprego de pau, pedra. E o passageiro alegou que o seu celular havia descarregado a bateria, motivo pelo qual ele não teria condições de pagar aquela corrida, mas queria providenciar no momento posterior. Porém, o mototaxista não aceitou e eles entraram nessa luta corporal. Chegou um terceiro no local que pagou essa corrida, no valor de R$ 23,00 e ali ficou acertado que a situação estaria resolvida. O Luiz é dono da casa onde tudo aconteceu. O amigo dele é quem pediu a viagem. A pessoa que eu acolho aqui fez a solicitação de uma corrida. Chegando aqui não tinha o dinheiro para efetivar o pagamento. Aí tentou pedir o piloto para jogar a corrida para a próxima. O piloto não quis atender o pedido. Eles entraram em luta corporal. Foi no que veio ocorrendo isso tudo. A polícia militar foi chamada por causa da confusão. Mas quando os policiais chegaram aqui na casa, os entregadores e motociclistas já tinham ido embora. E por isso, nenhum boletim de ocorrências foi registrado. Os casos de desentendimento entre clientes e entregadores de aplicativo têm acontecido cada dia mais. Em Anápolis, um entregador foi maltratado no momento em que entregava um pedido. Teve bate-boca e o motivo da discussão foi a buzina da moto. O vídeo da confusão foi divulgado nas redes sociais e causou revolta entre outros entregadores, que também foram até a casa do cliente e chegaram a soltar uma bomba no telhado. Em situações como essa, é preciso chamar a polícia. Qualquer direito deles que forem lesados, eles têm que acionar a polícia militar, deslocar até a polícia civil, procurar os seus direitos por meio da justiça e não procurar fazer justiça de forma arbitrária com as próprias mãos. E qualquer tipo de ação desencadeada por qualquer classe nesse sentido, a polícia militar não irá tolerar e fará com que a legislação seja cumprida. As imagens gravadas pelos próprios motociclistas estão sendo usadas pela polícia para identificar os entregadores que quebraram o portão da casa. Às 22 horas, esse mototaxista exercendo arbitrariamente um direito que ele não tem, até mesmo porque ele já havia recebido seu dinheiro, ele retornou lá com vários outros mototaxistas. A polícia militar foi acionada novamente, porém ao chegar no local eles já teriam evadido. Mas como tem as imagens, tem um aplicativo, ele foi qualificado na primeira ocorrência, nós já temos a qualificação dele, a qualificação dos demais, o serviço de inteligência está trabalhando, todos que participaram desse crime naquele local serão apresentados à polícia civil e responderão por esse crime.